Jovem Pan Jefe, que que eu te empave? Eu vou te compreender que eu tenho um recorde que você saquei a informação fora do celebro de onde. Si, Si jefe. E me saiba que? Então eu te tenho bom contato com ele. Vou te confiar? Olha, eu quero escutar aqui, né? Iba é desgraciado de logo cerca de, bisessa a captura de informação para minha anha. E ora acaba, ela aga somente mesmo um bachico e paque de leite aqui. Ok, tudo isso lá? Pouco a pouco, o homem está na violência. Ok, tudo isso lá? Eu vou achar um pouco, entende? Ok? Achar um pouco. Bang, 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 bang! Bang, 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 bang! Entende aqui, né? Eu vou achar toda a informação que eu estou comendo. Ok? Eu vou achar sua mente que está branca. Como que, mãe? É tipo de prática que eu não sei? Ei, só vai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Bang, 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 blanco, blanco. Bang, bang! Bang, bang! Bang, 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 bang! O ultrasão que vai dring 사고 aigenção! look! Eu não vou confiar o que é que vai ficar. O jefe, eu tenho um bom fracas, o leacho! Eu não sei se eu queria me sentir em blanco, blanco! Mas o leacho tem que nos confiar. Eu não confiarei, eliminar! Isso muito! Ele não escapa, jefe, ele não escapa! Você quer que o seu leacho não fique em seguida? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oliver. Ele tem tempo para pagar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.